Olá pessoal, eu sou o professor Luciano de língua portuguesa e na aula de hoje nós vamos dar continuidade sobre as tipologias textuais, ok? Então vamos lá? Então, a tipologia textual ou tipo de texto é a estrutura na qual um texto é apresentado. Ele pode ser narrativo, descritivo, injuntivo, expositivo e dissertativo. Então nós temos aí cinco tipos textuais, certo? Vamos lá para a tipologia, né? Tipologia textual, ela é diferente de gênero textual. O gênero textual tem função comunicativa e sempre está inserido em algum contexto cultural, possuindo características específicas de estrutura e estilo, ok? Então nós não podemos confundir as tipologias textuais, que são essas cinco que eu falei, com gênero textual. O gênero textual já é algo maior, né? Que dentro do gênero nós vamos encontrar as tipologias, ok? O gênero textual tem ali sua estrutura, suas características, né? Composição. Enquanto que a tipologia textual, ela vai fazer parte daquele gênero, ok? Vamos lá? Vamos continuar. Então, a narração, ela tem a função de quê? De contar uma história. O narrador, ele desenvolve e nos apresenta os personagens com uma ação que ocorre no tempo. É muito fácil identificar e desenvolver um texto narrativo, pois ele possui uma estrutura bem definida e simples. Olha a estrutura do texto narrativo. Ele é, resumidamente, né? Temos ali personagens, né? Pode ser principais e secundários, narrador ou foco narrativo, como é conhecido, né? O narrador, que ele pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. E o tempo, que é o tempo cronológico ou tempo psicológico, história ou enredo. Então, nós temos aqui algumas características do tipo textual narrativo, que é bem famoso o texto narrativo, né? Tem personagem, tem tempo, tem espaço, enredo, enfim, né? Dentro dessas características aí. Então, aqui, vamos ver uma questão, né? Que trata um pouco sobre esse tipo textual. Nós temos aqui. Aqui, Garcia tinha se chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, iniciou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade. Podia ser o epílogo de um livro adúltero. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver. Mas, então, não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Então, no fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. O que singulariza esse procedimento narrativo é o registro de quê? Então, aqui nós temos uma história sendo contada e o narrador frisa a perspectiva, ou seja, a visão de Fortunato. Como que essa visão é mostrada pelo narrador? A indignação face à suspeita do adultério da esposa? Tristeza compartilhada pela perda da mulher amada? Espanto diante da demonstração de afeto de Garcia? Prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio? Superação do ciúme pela comoção decorrente da morte? E, então, qual seria a resposta correta nesse caso? Vamos ver. O prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio. Então, nós temos aqui um exemplo de questões, contexto narrativo e o que, de fato, o narrador da história tenta mostrar para o leitor. Ou seja, o que ele quer mostrar aí? O prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio. Fortunato, ali, internamente, se sentia vingado ao observar a Garcia sofrendo devido à morte da amante. No trecho, Fortunato a porta onde ficara saboreou tranquila essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa, evidenciando o prazer vivenciado pelo personagem. Então, aqui nós temos, né, o Fortunato ali observando aquela cena, né, sentindo um prazer em ver aquele sofrimento, né, daqueles dois. Provavelmente, o Fortunato era o traído da história, né? Vamos lá, então. Sobre o texto descritivo. O texto descritivo, ele é caracterizado pela criação de uma imagem em que o escritor descreve algo que pode ser uma pessoa, um animal, um acontecimento ou um lugar. O leitor, por sua vez, consegue idealizar aquela imagem mentalmente. Então, nós temos aqui a estrutura desse texto descritivo. Primeiro, na introdução ou apresentação do que será descrito, desenvolvimento e caracterização subjetiva ou objetiva da descrição, finalização da descrição. Então, no texto descritivo, já está dizendo, né, a pessoa vai fazer uma descrição do que ela está observando, certo? Vamos ver aqui, então, uma questão sobre isso, né? João Zero, que é o Wagner Moura, é um cientista genial, mas infeliz, porque há 20 anos atrás foi humilhado publicamente durante uma festa e perdeu Helena, que era a Helene Moraes, uma antiga e eterna paixão. Certo dia, uma experiência com um de seus inventos permite que ele faça uma viagem no tempo, retornando para aquela época e podendo interferir no seu destino. Mas, quando ele retorna, descobre que sua vida mudou totalmente e agora precisa encontrar um jeito de mudar essa história. Nem que para isso tenha que voltar novamente ao passado. Será que ele conseguirá acertar as coisas? Então, qual aspecto da organização gramatical utiliza os eventos apresentados na resenha, contribuindo para despertar o interesse do leitor pelo filme? O emprego do verbo haver, ao invés de ter, em há 20 anos atrás foi humilhado? Ou a descrição dos fatos com verbos no presente do indicativo, como retorna e descobre? A repetição do emprego da conjunção mas para contrapor ideias? A finalização do texto com a frase de efeito, será que ele conseguirá acertar as coisas? O uso do pronome de terceira pessoa, ele, ao longo do texto para fazer referência ao protagonista João Zero. Vamos ver? Vamos ver aqui, então, alternativa B. A descrição dos fatos com verbos no presente do indicativo, como retorna e descobre. Então, a questão aqui, ela quer saber de que forma a sinopse atualiza o texto e segura a atenção do leitor. Isso diz respeito ao uso dos verbos no presente, como se a ação estivesse ocorrendo naquele momento. E essa é uma característica do texto descritivo. Vai mostrando para a gente ali a história, nesse caso aí, né? Vai contando para o leitor a história, utiliza esses verbos no presente, como se estivesse acontecendo naquele momento e você fica preso naquela descrição, querendo saber o que foi que aconteceu, né? O que vai acontecer ali ao longo daquela narrativa, né? Daquela história, certo? Vamos para a frente. Então, nós temos aqui o texto injuntivo. O texto injuntivo, também chamado de instrucional, indica um procedimento para realizar algo. Alguns exemplos são a bula de um remédio, um manual de instrução ou uma receita culinária. Esse tipo de texto, ele pretende orientar o leitor e transmitir informações sem a necessidade de convencê-lo de algo, né? Nós temos aqui um exemplo, né? Receita, massa de panqueca simples, ingredientes, né? Um ovo, uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de leite, uma pitada de sal, uma colher de sopa de óleo. Aí ele vai mostrando, né? Para a gente como fazer aquela panqueca, certo? Então, o texto injuntivo tem essa característica, de nos dar orientações de como construir alguma coisa, de como fazer um tipo de comida, né? Então, nós temos as receitas, temos ali também a bula de remédio, são sempre aqueles textos que vão nos ensinando algo, como os manuais de instrução, inclusive. Ok? Vamos lá? Então, aqui nós temos um exemplo, né? Uma questão, tá lá do Enem também, que diz o seguinte, ó. Faz com que o bully passe a história. És vítima? Fica calmo. Os bullies adoram reações nervosas. Finge que não é nada contigo. Não dê estroco. Lembra-te, o agressor é ele, não és tu. Evita ficar sozinho com o bully. Junta-te com os teus amigos. Mostra-te confiante, não demonstre medo e acredite em ti. Contar a uma pessoa de confiança o que está a acontecer contigo. Conheces alguma vítima? Nunca deixes o teu amigo sozinho. Assim farás com que ele se sinta seguro. Ajude-o a contar a alguém de confiança o que se passa. Conheces o agressor? Então, tenta convencê-lo a mudar o seu comportamento. Caso não tenha sucesso, denuncia as autoridades. Então, essa campanha, ela se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Tal estratégia está centrada no quê? Vamos ver. No chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injutivas ou na variedade linguística caracterizadora do português europeu ou então pela restrição de um grupo específico de vítimas ao apresentar marcas gráficas de identificação de gênero, como o O, ali no caso, o A. combinação do significado de palavras escritas em línguas inglesa e portuguesa ou enunciado de cunho esperançoso, passe a história no título do cartaz, então. Bom, então a resposta correta seria o quê? O chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injuntivas. Então, ali no texto, ele vai dizer que o cartaz utiliza sequências injuntivas como verbos conjugados no imperativo, que é uma característica do texto injuntivo. O imperativo é de ordem. Sempre está mandando você fazer alguma coisa. Também temos ali a segunda pessoa com a intenção que é de mobilizar leitores em torno da problemática do bullying. Por não ser comum na maior parte do Brasil o emprego da forma imperativa em relação ao tu, nós temos lá a utilização do tu, o candidato, ele pode o quê? Você pode se confundir com a alternativa que faz referência à variedade linguística do português europeu. Mas não confundam, né? A estrutura, ele queria saber sobre a utilização ali da linguagem daquele texto pra construir uma estratégia de persuasão, né? De fazer com que o leitor siga aquelas orientações, tá bom? Então, não se deve considerar essa uma estratégia de conscientização da sociedade, ok? É a mobilização dos agentes de atuação a partir da enumeração de ações que devem ser tomadas, que levam o leitor o quê? A ser persuadido, a ser orientado a tomar ali as devidas... As devidas... Perdi a palavra agora. Deixa eu lembrar aqui o que eu ia falar, meu Deus. Fiquei pensando aqui no... Muda de coisa, muda de não sei o quê e perdi a... Só eu termino, né? Acho que eu já... Só eu continuo, né? Falando, né? Vamos lá. Bora. Olhando pra câmera. 3, 2, 1... Então, o cartaz, ele tem essa função, né? De fazer com que você tome as suas atitudes de forma consciente, né? Não haja ali por impulso. Então, ele vai te instruindo, te ensinando como você deve agir dentro ali daquele contexto que a pessoa pode estar vivenciando, ok? Vamos lá, então. Vamos pro próximo. Vamos ver aqui o próximo. É o texto expositivo. O texto expositivo, ele é usado para expor e apresentar uma ideia ou um conceito. Utiliza-se de recursos como comparação, enumeração, definição, descrição e informação. Pode ser classificado em dois tipos, expositivo argumentativo e expositivo informativo, ok? No argumentativo, nós temos o quê? Ele é focado em argumentação para explicar as ideias apresentadas. Para isso, ele utiliza recursos como comparação para defender sua ideia. Então, no texto expositivo argumentativo, a pessoa que vai fazer aquele texto, ela vai utilizar argumentos, né? Para comprovar ou para tentar defender aquela exposição que ela vem fazendo ali de acordo com o texto dela, certo? Por isso que é o texto expositivo argumentativo, porque vai utilizar argumentos, tá bom? E o texto expositivo informativo, o objetivo dele é o quê? Desse tipo de texto. É transmitir as informações sobre algum tema. Então, ele vai apenas transmitir as informações. Por isso, ele reúne informações que serão apresentadas como dados, gráficos, entre outros, né? E ele não defende a ideia ou opinião sobre o tema. Então, nesse aqui, no texto expositivo informativo, ele vai passar apenas a informação que ele quer. Junta ali as informações que tem e expõe. Não coloca a opinião dele, nenhum ponto de vista dele dentro daquela exposição, tá bom? Vamos lá, então. Vamos ver aqui uma questão, né? Do Enem também. Romanos usavam redes sociais há dois mil anos, diz livro. Ao twittar ou comentar embaixo do post de um de seus vários amigos no Facebook, você provavelmente se sente privilegiado por viver em um tempo na história em que é possível alcançar de forma imediata uma vasta rede de contatos por meio de um simples clique no botão enviar. Então, você talvez também reflita sobre como as gerações passadas puderam viver sem mídias sociais, desprovidas da capacidade de verem e serem vistas, de receber, gerar e interagir com uma imensa carga de informações. Mas o que você talvez não saiba é que os seres humanos usam ferramentas de interação social há mais de dois mil anos. É o que afirma Tom Stange, autor do livro Writing on the Wall. É em inglês, tá, pessoal? Vamos lá. Social Média, né? Escrevendo no mural, certo? Mídias sociais, os primeiros dois mil anos em tradução livre. Então, esse autor, ele vai trazendo aí comprovações do uso de mídias sociais lá há dois mil anos atrás. Vamos ver. Segundo o autor, Marco Túlio Cícero, filósofo e político romano, teria sido, junto com outros membros da elite romana, precursor do uso de redes sociais. O autor, ele relata como Cícero usava um escravo, que posteriormente tornou-se seu escriba, para redigir mensagens em rolos de papiro, que eram enviados a uma espécie de rede de contatos. Então, estas pessoas, por sua vez, copiavam seu texto, acrescentavam seus próprios comentários e repassavam adiante. Hoje, nós temos computadores e banda larga, mas os romanos tinham quem? Tinham escravos e escribas que transmitiam suas mensagens. Disse o autor a BBC Brasil. Membros da elite romana escreviam entre si constantemente, comentando sobre as últimas movimentações políticas e expressando opiniões. Então, vamos lá. Além do papiro, outra plataforma comumente utilizada pelos romanos era uma tábua de cera do tamanho e da forma de um tablet moderno, em que escreviam recados, perguntas ou transmitiam os principais pontos da ata diurna, um jornal exposto diariamente no Fórum de Roma. Então, essa tábua, o iPad da Roma Antiga, era levada por um mensageiro até o destinatário que respondia embaixo da mensagem. Vamos lá. Então, nós vimos aí um texto, né, falando, expondo pra gente uma situação sobre as redes sociais há, em média, dois mil anos atrás. Como que acontecia isso? Então, vamos ver aqui a questão. Na reportagem, há uma comparação entre tecnologias de comunicação antigas e atuais. Quanto ao gênero mensagem, identifica-se como característica que perdura ao longo dos tempos. O quê, né? O imediatismo das respostas, compartilhamento de informações, interferência direta de outros no texto original, recorrência de seu uso entre membros da elite ou perfil social dos envolvidos na troca comunicativa. Vamos ver. Nós temos o quê aí? O compartilhamento de informações. O gênero textual mensagem tem como característica transmitir informações de forma objetiva. O texto em questão compara a comunicação antiga com a atual, né, evidenciando como a mensagem, ela é compartilhada. Então, o objetivo do texto expositivo e informativo é apenas transmitir as informações, né, sobre algum tema. Então, eles trouxeram aí pra gente um tema, né, sobre as redes sociais lá em Roma Antiga, expôs como eram feitas essas trocas de mensagens naquela época, inclusive as tábuas que eram utilizadas, que eram semelhantes, né, aos iPads de hoje. E os escravos ou os escribas faziam esse papel que a internet faz hoje, né, que é levar a mensagem pra quem a gente quer direcionar, certo? Então, ele só expõe essas histórias aí pra gente, ok? Vamos lá? Então, nós temos aqui o texto dissertativo. Esse é o mais visto nas redações dos vestibulares e do Enem. Existem dois tipos, né, de textos dissertativos. O dissertativo argumentativo e o dissertativo expositivo. Ambos são utilizados para expor opinião sobre um tema ou assunto por meio da argumentação. O dissertativo argumentativo. A intenção desse texto é o quê? É convencer o leitor de que a ideia central defendida é a correta, utilizando argumentos e explicações. Então, aqui, esse tipo textual é o que você vai utilizar na sua redação. Você vai apresentar ali, né, argumentos, pra quê? Pra convencer quem tá lendo que aquela história, né, aquele assunto que você tá trazendo, tá apresentando, é de fato real, é o que você quer passar. Então, você vai argumentar e vai explicar o porquê que você tá utilizando no texto, né, dissertativo argumentativo. E o expositivo, ou o dissertativo expositivo, né, vai expor conceitos, ideias e teorias sem a necessidade de convencer. Então, a diferença entre eles é um tem a necessidade de convencer, que é o dissertativo argumentativo, que você vai usar na sua redação, e o outro não. O outro apenas vai expor ali os conceitos, né, sem necessariamente ter que convencer de que aquilo realmente é verdade ou que não é verdade, sem essa prerrogativa, né. Vamos lá, então. A estrutura do texto, vamos ver. A dissertação, ela é dividida em três partes. Nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, você vai apresentar para o leitor, né, o que é o tema ou o problema que será abordado no texto. Lá na introdução, você já inicia, né, apresentando o tema, apresentando o problema que vai ser, né, abordado no decorrer do seu texto. No desenvolvimento, qualquer problema ou ideia que for mencionada na introdução, deve, né, ser desenvolvida de forma a demonstrar a opinião do escritor e argumentar a respeito da mesma. Então, já que no desenvolvimento, se você apresentou um problema inicialmente, que tem que apresentar, né, você vai defender aquele problema com argumentos e explicações daquilo ali. E também contra-argumentando, né. Geralmente, o desenvolvimento tem ali dois parágrafos, né, um para você falar sobre o problema, explicar ele, e o outro para você contra-argumentar aquele problema, ok? E na conclusão, nós temos o quê? A parte, né, que vai apresentar uma síntese do que foi abordado, mas incluindo considerações que vão expressar tudo o que foi escrito no decorrer do texto. Então, na conclusão, você falou, apresentou o problema, né, argumentou aquele problema, explicou, certo? Lá na conclusão, você vai fechar, dando uma solução, né? Quem é que pode resolver aquele problema? Como aquele problema pode ser solucionado? Por meio de quê? Não é? Aquilo ali vai proporcionar essa solução que você apresentou na conclusão. Vai ocasionar que melhoras, né, para a sociedade ou para o grupo que você pode ter mostrado. Então, são elementos que você tem que apresentar dentro da sua conclusão, certo? Apresentar quem pode resolver, né, e aí explica como essa pessoa pode resolver, por meio de quê aquela pessoa pode resolver aquele problema, né, e o quê que essa resolução vai ocasionar, né, na sociedade, ok? E isso é na sua conclusão, tá bom? Vamos lá, então. Nós temos aqui uma questão também. Não somos tão especiais. Todas as características tidas como exclusivas dos humanos são compartilhadas por outros animais, ainda que em menor grau. Nós temos a inteligência, a ideia de que somos os únicos animais racionais, tem sido destruída desde os anos 40. A maioria das aves e mamíferos tem algum tipo de raciocínio. Amor. O amor, tido como o mais elevado dos sentimentos, é parecido em várias espécies, como os corvos, que também criam laços duradouros, se preocupam com o ente querido e ficam de luto depois de sua morte. Consciência. Os chimpanzés se reconhecem no espelho, os orangotangos observam e enganam humanos, distraídos, sinais de que sabem quem são e se distinguem dos outros, ou seja, são conscientes. O que mais? Cultura. O primatologista Franz De Waal juntou vários exemplos de cetáceos e primatas que são capazes de aprender novos hábitos, de transmiti-los para gerações seguintes. O que é cultura, se não isso? Então, vamos lá. O título do texto traz o ponto de vista do autor sobre a suposta supremacia dos humanos em relação aos outros animais. As estratégias argumentativas utilizadas para sustentar esse ponto de vista são o quê? Definição, hierarquia, exemplificação, comparação, causa e consequência, finalidade e meios ou autoridade e modelo. Vamos ver. Exemplificação e comparação. Então, o texto vai apresentar vários exemplos e aí ele vai também fazendo comparações que tentam aí desconstruir a ideia de que o homem é superior aos animais em algumas características ou em algumas funções também, comprovando que esses aspectos também podem ser reconhecidos lá nos animais, ainda que em menor grau. Certo? Então, aqui, o autor apresenta um tema, aí ele fala que os animais têm aquilo ali também. Então, ele apresenta o argumento e contrapõe aquele argumento, fazendo com que a gente compreenda o motivo de por que o ser humano não é tão superior assim em relação aos animais, certo? Então, pessoal, por hoje é só, tá bom? Não deixe de acessar a plataforma Eduque, tá bom? Lá você vai encontrar essa e outras aulas, tá bom? Sobre tipologia textual. E é importante você estudar por quê? Que você precisa ter consciência de qual tipologia você vai utilizar na sua redação, que é o quê? Dissertativa, argumentativa. E como que ela é organizada ali para que você não perca, né, essa oportunidade, ok? Então, é isso. Por hoje é só. Tchau. 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 Tchau, tchau.